Fala batalhão, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um vídeo, nesse vídeo aqui trazendo uma nova novidade no pub de mobile aqui, é um novo modo, aquele modo do Humble 6, Humble, é um arco-íris, Humble, não é o Humble não pô, é Round 6 pô, da série da Netflix aqui chegou, o modo reaja e sobreviva cara, corra para o fim da chegada antes que o coelho estiver de costas para você e a música estiver tocando, quando a música parar, o coelho vai virar, não se mova, os guardas vão disparar e eliminar você, aquele primeiro desafio da série Round 6, quem não viu, recomendo que veja, vamos dar uma olhada aqui como é que está esse modo aqui no modo arcade, comenta aí se você gosta desse tipo de coisa no jogo ou não, aqui está todo mundo já com as roupinhas, eu sou no hashtag 51, não sei exatamente o quanto tem aqui ó, hashtag 33, 86, 47, 8, acho que tem 100 exatamente aqui, 56, não sei, aqui 100 contando com certeza não tem, mas pode ser que tem gente invisível ainda né, aqui é o primeiro desafio, como tem no Round 6, cara, tomara que eles coloquem também os outros desafios aqui para ficar interessante, pessoal falando, pode ser divertido, não agrega muito a parte do Battle Royale, mas para o sucesso assim de vir muita gente jogar pelo menos esse modo de jogo aqui, é garantido, eu acho que vocês poderiam botar isso mais anteriormente, porque fez muito sucesso um tempo atrás aí mesmo no Facebook, estou fazendo live no Facebook ainda, quem quiser seguir lá, vem aqui no link da descrição, primeiro link comentário dos fixados, certo, e teve muita gente jogando isso aqui no Roblox, cara, essa parada aqui desses desafios do Round 6, entendeu, eu gostaria de jogar aqui o modo do espelho, a brincadeira do espelho, vamos lá. Ah, eu parei antes, pode ser coisa no ping, né, pode ser coisa no ping, caramba, velho, parece que não é tão simples como a gente imaginava, né. Coelho é um bizarro lá, mano, como que gira o olhinho aqui, velho, não dá para girar o olhinho, velho. Eles botaram só a melodiazinha da música, não botaram a cantiga real mesmo, né. Só que essa música é outra, é gironflê, gironflá. Acho que era não sei o que lá, da Celeste. Essa música é muito antiga, velho. Não é a mesma música da série, né. A da série é batata frita. Essa série é na garagem da Celeste, alguma coisa assim. Ei, passou um desaulo, vai morrer isso aí, vai morrer isso aqui. Não sei, né. Olha lá, são quantos rounds, hein. Vim ter chegado ao destino, pô, vou ter outra chance, como é. Vamos ver a hora que acaba isso aqui, como é que é essa parada. Eu queria que tivesse também uns outros jogos, cara. Da da série, seria interessante, velho. Que é divertido aqui. Que é divertido. Porém, não tem nada a ver com Battle Royale, né, com PUBG de PC, não tem nada a ver. Parei bem antes agora, parei bem antes agora. Já vou me antecipar ao ping, velho. Vou ganhar. Parei bem antes. Agora não perco, não. Agora não perco, não. Caramba, o menino na frente perdeu. Não vou perder, não, velho. Não vou perder, não, velho. Se perder, mentiu. Se roubou. Se perder, roubou. Se perder, roubou. Caramba, ele acelera do nada, velho. Às vezes, eu desacelero a música do nada. É só ir de boa. 50 segundos dá pra chegar lá. Olha como o boneco parou. O meu boneco parou a estátua mesmo, velho. Coelhão do mal, velho. Coelhão do mal. Olha o coelhão do mal ali pertinho. Eu queria olhar pro coelhão do mal, mas eu não posso nem olhar, velho. Se girar aqui, eu posso mexer. Passei. E a galera vindo aqui ainda? Caramba, só ficou eu e você, irmão. Só ficou eu e você, irmão. Todo mundo pra trás, velho. E aí, rapaziada. Olha os caras... Os caras ganham. Qual é, mano? Pode estar lá no YouTube, lá. Let's God. Se quiser passar lá depois, tamo junto. O PD agora mentiu, hein? O PD agora mentiu, hein? Bora! Oh, bem que podiam botar os outros jogos também, né, velho? Aquela do espelho seria massa, velho. Poderia fazer o próprio jogo, desperta o PUBG, vai ser mato. É, o próprio jogo da parada. Acho que eles vão botar os outros modos também. Gironflê, gironflá. Gironflê, gironflá. Coelhão do mal, rosa, velho. Bruto. Tá easy. Agora tá easy. O cara querendo me empurrar. Cachorro. Queria que não dá pra dar murro aqui nem nada, velho. Ronda 3x3. Vamos ver o que acontece, galera. Tem gente vindo ainda. Ih, aquele vai perder, aquele trazou demais, ó. Vai perder. Morreu. Coelhão do mal, velho. Vitória, galera. Não ganhei, fiquei em quarto. Nossa, que eu perdi a primeira. Quem eu aqui foi o Nino, velho. Mas eu passaria aí... Ah, não, eu passaria assim pras próximas fases, eu acho. Bom, bem que eles poderiam fazer... Aí vai pro lobby e acaba. Bem que eles poderiam fazer os outros modos de jogo. Comenta aqui se você gostou desse modo de jogo. Assim, não tem nada a ver com PUBG. Não tem nada a ver, mas eles estão colocando tudo o que tenha de sucesso aí rolando. Quando você vê aí o LoL, quando você lançou o Arkane. Agora o Route 6. Se vocês colocarem os outros modos de jogo que tem em Route 6, fica interessante. Porque é uma parada divertida de jogar. Não tem nada a ver com PUBG, mas eles estão colocando tudo, mano. Então é isso. Eu gostei de jogar. Claro que eu ia enjoar, ficar toda hora fazendo o mesmo joguinho ali toda hora. Mas pra desconcentrar, assim, por um tempo específico de jogo, fica divertido, sim. Na minha opinião, né? Mas aí, quero ver a opinião de vocês, o que vocês acham, certo? Um beijo, um queijo. Fiquem com Deus. Aproximo vídeo. Quando tiver mais novidades, eu vou trazer aqui pra vocês também. E falou! Bye-bye!